Música Estimados membros da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Irmãos, Irmãs em Cristo, cantamos do nosso inário, Vento que anima e faz viver, Vento que empurra e faz mover, Vento que dá vida, vida de alegria, Vento que sopra sobre nós dia e noite, noite e dia. A realidade nos ensina que o vento sopra livre, Às vezes a sua força causa grandes estragos, Sim, o vento sopra onde quer e com a força que a natureza lhe dá. Nos dias quentes o vento é brisa agradável, No inverno o vento frio convida ao recolhimento, O vento é em verdade o ar que nos mantém vivos, Salvo os acontecimentos extraordinários, O vento é vida, traz vida, sustenta vida. O acontecimento que a Igreja celebra em Pentecostes, Tem no vento um dos seus símbolos mais significativos para o agir de Deus em nosso mundo e em nossas vidas. Pentecostes é a festa da vinda e da presença do Espírito Santo que cria e sustenta a Igreja de Jesus Cristo. Em relação a essa presença de Deus, O livro de Atos dos Apóstolos escreve no capítulo 2, versículos 1 a 2, Pentecostes é uma experiência comunitária, aponta para a soberania de Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, não apenas alguns melhores ou escolhidos. O Espírito Santo remete a Jesus, não ensina outra coisa do que Jesus em tempos de sua vida terrena disse ou fez. Ter esta clareza é fundamental, porque seguidamente fala-se e age-se em nome do Espírito Santo, como se a sua presença sempre e somente gerasse ações extraordinárias, manifestações fora do comum e fosse privilégio de alguns. Buscam-se experiências, emoções fortes. Pergunto, é assim que se manifesta o Espírito Santo? Penso que o que o apóstolo Paulo escreveu à Comunidade dos Gálatas, no capítulo 5, verso 22, pode iluminar a nossa reflexão. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Repito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Cada palavra dessas contém um significado profundo. Proponho resumi-las em uma só palavra, atitude. Sim, o fruto do Espírito Santo é essencialmente atitude. Olhemos para o exemplo de Jesus, após a sua ressurreição, para saber sobre o que os dois caminhantes conversavam. Jesus se aproxima deles, Lucas capítulo 24, versículo 15. Jesus se aproxima, pergunta, escuta, sintoniza, interessa-se, quer conhecer aquelas duas pessoas e o assunto da sua conversa. A sua presença e ensinamento fazem arder o coração. Depois, ao redor da mesa, acontece revelação e comunhão. Acontece conversão, mudança de rumo, reorientação. Ocorre uma profunda mudança na vida daqueles dois caminhantes. A ação e presença de Cristo libertou do medo, deu lucidez, capacitou para uma viva esperança. Neste Pentecostes, quero convidar vocês a refletirem sobre as atitudes nas nossas relações. As nossas atitudes no contexto das nossas comunidades. Que Espírito nos move? Percebemos aí os frutos do Espírito Santo? Da mesma forma, diante de temas complexos da sociedade, como a corrupção, a violência e a proposta da redução da maioridade penal, por exemplo. Desejo que o Espírito Santo nos capacite a que busquemos uma atitude interessada, de escuta, que quer compreender, ver todos os lados da história, mas acima de tudo, que se manifeste em uma atitude de amor, que ajuda na construção da paz, que edifica, transforma, agrega, une, que respeita o diferente. Como cantamos, vento que é Espírito de luz e amor, vento que acalma e é consolador, vento que consagra todos neste dia, vento que consagra todos neste dia, enche-nos de paz, de amor e de alegria. Amém. Sombra sobre nós, dia e noite, noite e dia, vento que é Espírito de luz e amor, vento que acalma e é consolador, vento que consagra todos neste dia, vestidos de paz, de amor e de alegria. Amém.